E na quarta e quinta-feira vai acontecer a defesa, o evento né, o simpósio, a defesa fitossanitária e os seus desafios. E para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Paulo de Moacir. De Moacir, tudo bem com você? Está tudo pronto para o evento? São dois dias. Praticamente tudo 100% já para a gente sediar o evento aqui na UFG. E quem é que vem participar desse evento? Olha, é um evento patrocinado pelo Sindiveg, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Fitossanitários. E traz vários, um elenco sobre fitossanidade, um elenco geral e pessoal, muitos gabaritados que vêm para bater, para discutir com a gente aí, trocar informações. Agora aqui pela programação a gente pode ver aqui que assuntos, no manejo de pragas, é um manejo bem complexo mesmo, né, que vai ser abordado. Sim, vai ser... Complexo no sentido de ser completo. Isso, bem completo. Nós vamos ter aí uma abordagem nacional de problemas fitossanitários, tanto para insetos pragas, plantas daninhas, para fitopatologia. E também aí nós vamos trazer e vamos fazer uma interpolação com as condições, com as principais problemas que nós temos aqui na região. Então isso vai enaltecer mais, vai fortalecer o debate. E para qual público está destinado? Ora, o público é geral, desde estudante até profissionais na área que atuam na área de fitossanidade. Tem algum custo para participar? O custo, por ser um evento que nós vamos estar abordando de forma beneficente, nós vamos estar... A inscrição será um fardo com 12 unidades de leite longa vida, simplesmente para fazer doação para as entidades filantrópicas aqui da nossa cidade. E a gente falando aqui um pouquinho sobre essa programação, dentro aqui os participantes, palestrantes, professores da Universidade Federal de Viçosa e, como você disse, para falar daquele contexto geral. E aí os nossos professores aqui, vocês de Elf, Agrodefesa, para falar do contexto no Sudoeste Goiano. Isso é importante para o agrônomo, para o produtor, ver que às vezes nem sempre o que é um contexto geral é o que é a nossa realidade aqui? Com certeza a importância é muito grande, porque nós temos a possibilidade com expertise da área, que vem de fora também, trocar essa experiência. Da mesma forma que eles vão trazer informação para a gente, a gente também tem como enaltecer a importância do Sudoeste Goiano no contexto nacional, nessa parte de fitossanidade. Goiás também vive um momento com novas informações, novas leis, uma legislação? Exatamente. E aí a Agrodefesa vem para trabalhar, para apresentar essas novas leis impostas, ou que vai ser estabelecidas pela Agrodefesa no Goiás. E isso é importante que o produtor esteja atento para ele não cometer nenhuma infração. Exatamente, para a gente tentar esclarecer, trazer mais esclarecimentos, buscar um momento de debate. Nós podemos estar trabalhando em cima de debate, o que está adequado, o que não está adequado, que é através do bate-papo que consegue fazer alguma mudança. Tem algum e-mail, algum contato que os interessados podem fazer a inscrição? A inscrição é feita só no local? Nós temos sim, entrando na UFG, colocando evento, sindiveg, simpósio, defesa e fitossanitária e seus desafios. Ele vai conseguir chegar num e-mail, num local de fazer inscrições. Pode colocar lá no Google, sindiveg, já está aí, UFG. Vai conseguir chegar. Consegue chegar, sim. E outro detalhe, onde vai acontecer e começa a que horas? Sim, o evento começa às 8 horas, na quarta-feira, com abertura. Será feito lá na UFG, no campus de Jatobá, no auditório do direito. Esse auditório do direito fica nas intermediações da cidade universitária. Então, já chegando ali, já vai direto para o prédio do direito, não é isso? Da faculdade de direito? Exatamente. Nós vamos tentar deixar bem identificado também. Sinalizado para o pessoal chegar mais fácil. É, que o campus já está grande, né? Está crescendo. Que bom. Que bom. Eu quero agradecer a sua participação conosco. E sempre que a agronomia, que a universidade precisa, especialmente aqui no nosso caso, em se tratando de qualquer evento de interesse para produtores rurais, de interesse para o agronegócio, conte com sucesso no campo. Nós que agradecemos a possibilidade de estar fazendo essa divulgação e também estamos à disposição lá. O que precisar da gente, nós estamos aqui sempre para contribuir. Pode ter certeza que nós estaremos sempre em busca dessas informações. Inclusive, o nosso telespectador, que tiver alguma dúvida, especialmente com o professor Paulo Timossi, as plantas daninhas, ele tem uns trabalhos de pesquisa muito bacana. Com frequência, a gente mostra alguma coisa por aqui. Mas se você tiver alguma dúvida, algum problema aí na sua propriedade, você pode registrar, mandar para nós, que a gente procura o professor para ele trazer essa resposta. Muito obrigada, professor. E na semana que vem, o Sucesso no Campo faz a cobertura desse evento e traz para você também aqui no nosso programa.